E aí E aí E aí E aí Galera seguinte Tem um monte de ligação da Thaís do meu telefone e mensagem eles estão doidos me esperando se liga É eu Abre o papai vai E aí O que que é aquele negócio lá velho Que negócio Por que Eu tava ligado com meu pai E que que é aquele negócio lá Que negócio Por que você tá rindo O que eu não sei não sei o que você tá falando Já vai tá aqui preocupado com você e você tá dando risada Não não é preocupado comigo por que 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 é aquilo lá Colocaram alguma coisa ali uma caixa cheia de aviso Aviso Ele tá rindo ué O que eu não tô sabendo não Olha lá Aquilo ali Nem chegou perto Nem chegou perto Vai dar choque lá Vai dar choque Rapaz será Se tiver bomba ali Bomba Mas Eu Eu vou explicar pra vocês agora o que que tá acontecendo Eu vi que você me ligou um monte Mas eu não ia atender E eu vou explicar agora Por que seu pai também não me atendeu Porque eu falei pra ele não atender Ele tava comigo né E nós aqui preocupados O Elito filma aqui Fala guerreiros eu sou o Thiago Farocão Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje Eu sabia que você ia me ligar um monte mesmo E o Elito Eu cheguei aqui em casa o Elito tava desesperado aqui Por que Olha isso Olha isso Olha isso Apareceu aqui Eu não sei Cheio de aviso ali Cheio de faixa de delói de polícia ali Não entra Vigiado Perigoso Vem aqui Vem aqui Ó Sabe por que tá isso aqui ó Perigo Área restrita Não é Entrada proibida É Área protegida 24 horas Sabe por que que é isso aqui Porque eu não quero Que você Nem o Elito Nem ninguém Chegue perto dessa caixa É por isso que está esse negócio escrito aqui Por que É por isso que tem esse cadeado Porque não é pra vocês Mas é alguma coisa perigosa que tá aí dentro Pode ser que seja Pode ser que seja Como pode ser que não Ué mas tem que falar pra gente Como que a gente vai ficar aqui E volta perto dessa caixa aí Não tá dando choque Eu não rei nem nada Relou um cadeado Ah mas foi uma reladinha E tem um buraco aqui ó Não mas é o seguinte Dia 18 de abril Você sabe que dia que é dia 18 de abril? Eu não Você sabe que dia que é dia 18 de abril? Não Dia 18 de abril O dia da mentira é dia 1 É mas não é mentira Dia 18 de abril de 2011 Eu criei esse canal Casal Furacão Foi o dia que eu criei esse canal Só que eu comecei a postar vídeo Há mais ou menos 2 anos atrás Ele foi criado em 2011 Porque eu assistia vídeo por ele Mas eu comecei a postar vídeo Há 2 anos atrás Então é o aniversário do canal É o aniversário do canal O dia que eu criei o canal Nossa desde 2011 Desde 2011 E é o seguinte Essa caixa aqui Tem uma surpresa No canal Tem uma surpresa Mas como assim uma surpresa? E essa surpresa Um presente de aniversário do canal? É Mas esse presente É como se fosse um presente Mas É Não é Para mim E nem para vocês Mas não estou entendendo nada É para o Cauê É para o Cauê então Você vai dar alguma coisa para alguém Que é perigoso Dá choque É perigoso você chegar perto É porque ninguém pode saber o que tem aqui Só eu sei o que tem aqui dentro E Vindo de você meu filho Deve ser merda E eu só vou abrir depois do dia 18 de abril E o que está aqui dentro É uma coisa que eu vou dar para os inscritos Para os que? Para os inscritos? Para os inscritos E eu só vou falar E vou mostrar e abrir Depois do dia 18 de abril Então eu não quero Mas eu não estou entendendo Você vai dar uma coisa ruim para os inscritos Que você está colocando Choque elétrico Ruim? Ué Está aparecendo Para mim é que tem bom É uma coisa perigosa eu acho Não é não? É É só vocês não chegarem perto disso aqui Vocês já chegaram perto? Não Não Então não chega perto É isso aí Ó Quando for usar a piscina Não chega perto Ué Dá para ele Aí Eu não consigo Só que eu não vou relar aqui não Já relou Não Sobe você então Eu não vou conseguir aqui Ai Não põe ele lá não Não deixa apanhar não Não Dá choque Dá choque Você vai fazer alguma coisa? Tá O que? Tem madeira Tem madeira Não tem nada? Não Só tem um Tem um buraco aqui ó Mas está muito escuro Olha lá Vai lá Põe o outro quarto Tem um bicho aí É o seguinte É isso aí Vocês não podem Não é ela Cauê Para Não pode Não dá choque menina Vocês não Ó Você também Cauê Não quero nem você perto dessa caixa Ninguém Eu estou achando que tem choque só nessa parte da frente vai ele Então relou aí Tem uma corrente Não sei E ó A chave desse cadeado Está muito bem escondida comigo Eu vou procurar É Você não vai encontrar Eu vou Você não vai encontrar Mas fala para a gente que tem aqui dentro Só não falar para os inscritos Os inscritos o presente é para eles Beleza A gente não estraga a surpresa deles Só que fala para a gente O que tem que saber E como que eu vou saber que vocês não é boca aberta Não vou falar Então É uma surpresa Que vai ser aberta Depois do dia 18 de abril Então Essa caixa vai ficar aqui E vocês não podem chegar perto dela Eu estou aqui preocupado Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Para vocês ficar curioso Chegar aí perto Mais um mês Mais um mês Galera isso aqui vai ser uma surpresa para vocês Para vocês E ó Eu só vou falar Só vou falar para vocês Depois do dia 18 de abril E ó Vocês não podem abrir isso aí Estou falando sério É ó É ó Não é uma surpresa para vocês E para os inscritos Eu não vou ficar perto dessa caixa Pode acontecer coisa ruim A gente é bem obediente É uma ordem E agora? Eu não me responsabilizo Eu não mandei você apanhar um negócio desse Eu não me responsabilizo Aonde eu ia apanhar? Não Eu não me responsabilizo Essa caixa misteriosa É dos inscritos É de vocês galera Então Depois do dia 18 de abril Pode ter certeza que eu vou Eu vou descobrir o que é para vocês Ah vai como? Estou descobrindo Avisado vocês foi Não pode chegar perto dessa caixa Se eu pegar vocês perto dessa caixa Vocês vão Vai ter castigo para vocês Avisado vocês foi Não Não interessa se Olha se eu ver Ué se eu ver você aqui perto Você está lascado Você também ta isso? Cauê Todo mundo Cara eu quero saber que tem que ter Tem certeza que muitos inscritos aí Vai ficar curiosos Querendo saber Mas não vou falar o que que é Vocês vão descobrir só Depois do dia 18 de abril E eu tenho certeza que vocês vão gostar Com uma surpresa muito top cara Olha o tamanho dessa caixa Vocês viram o tamanho dessa caixa? Olha lá Mais alta que a Thaís É mais alta que a Thaís E ó Olha aqui Olha aqui Eu vou falar uma coisa aqui Os inscritos vão falar É uma surpresa para nós O que? É uma coisa para mostrar Não É um negócio que eu vou dar para eles Ah você vai dar para eles? Vou dar para eles Vou enviar um negócio para eles O que está aí dentro Olha o tamanho disso aí Cara é uma coisa bem grande né então Aham Cê é louco fio Olha isso aí Tá curioso Thaís? Uma moto É 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 muito grande Outra coisa É A ideia é bacana Porque é uma coisa que você vai dar para os inscritos É Um presente E a parte ruim que você não falou para a gente o que é O que é dentro Tá curioso? Tá curioso? Tá curioso? Tá curiosa? Pode ser Thaís mas uma moto não é Não pode não tem como ser uma moto Ai cabe não Ah ó Vocês podem ir pensando Vocês podem ir pensando Fazendo o que vocês quiserem Ó Eu vou dar uma ideia para vocês 40 de dinheiro Pode ser vários presentes Vou dar uma ideia para vocês Fala com os inscritos aí Para eles Ver o que eles acham que pode ser Para eles dar uma ideia para vocês Do que eles acham que pode ser Pode ser Eu vou descobrir O que é Onde está a chave? Eu vou caçar a chave Ah vai Galera vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Tem neguinho aí que não vai nem dormir De curiosidade Mas a palavra do Thiago Furacão Não vou falar o que tem lá dentro Não vou falar o que tem lá dentro E se eles tentar abrir Eles vão ter castigo Fui Fui